A internet foi um dos temas em debate na sexta conferência legislativa sobre liberdade de expressão em Brasília. A conferência foi promovida pelo Instituto Palavra Aberta, em parceria com a Câmara dos Deputados. Estavam presentes empresas de televisão, rádios e jornais, profissionais de comunicação, estudantes e parlamentares. Um dos debatedores defendeu a atuação livre dos jornalistas. O que é uma notícia, se não um segredo revelado? A função de guardar os segredos oficiais é das autoridades encarregadas, não dos repórteres. Nesta edição, a conferência aborda um novo tema, a liberdade de expressão na internet. Para os organizadores, um desafio, já que no mundo digital existem o anonimato e a ação de governos que ameaçam restringir o acesso dos internautas. Para a deputada Manuela Dávila, há um abismo entre o poder político e os avanços da tecnologia. Esse tema, infelizmente, ele é tratado como um tema dos que gostam de tecnologia. E, na verdade, ele é um tema da nossa liberdade. Fernando Gabeira afirmou que a luta contra a censura é mundial e lembrou o velho trote telefônico. O trote era exatamente o que se faz hoje na internet, de uma certa maneira. As pessoas telefonavam, diziam barbaridades ou então passavam informações falsas. Nem por isso a gente jamais admitiu a possibilidade de entrar com uma censura. Este professor afirma que é um erro achar que existe um mundo da internet e um mundo das pessoas reais. Quem está na internet são pessoas. Para o bem ou para o mal. Se houver crime, essa pessoa pode cometer nessa sala, pode cometer num blog, pode cometer no Twitter. A organizadora do evento acredita que é preciso estar sempre vigilante. Nós estamos vivendo um aumento das sentenças judiciais que colocam a censura prévia e proibindo alguns veículos de divulgarem matérias a respeito de determinados assuntos. Para a Associação Nacional de Jornais, a discussão sobre a liberdade na internet é necessária. A liberdade de expressão válida para qualquer plataforma é a válida também para a internet.